A pessoa sobe na escada e aí então a pessoa tem que sentar aqui, tá certo? Tem que sentar aqui, tem que sentar aqui, mas é... Bom, agora eu tô experimentando, eu tô experimentando a tábua, eu tô experimentando a tábua Tá bom? Mas, se essa tábua aguentar, você ganha 300 mil e a moça do auditório ganha 300 mil A tábua não aguentar, nós fazemos a brincadeira com a outra equipe que será contratada na nossa fábrica de cenários, tá certo? Bem, mas enquanto... Isso é isso Ah... Ah...